Então agora eu vou passar todas as regras pra vocês, o que teve de alteração e o que ainda vai ter de alteração, tá? Então prestem bastante atenção pra que vocês não fiquem com dúvidas, tá certo? Então vamos lá pessoal, prazo do contrato e taxa de juros, esse era o impasse, né pessoal? Esse era o impasse que estava tendo pra realmente sair essa portaria e agora foi solucionado, tá? O prazo do contrato continua o mesmo, 24 meses, tá? Esse é o prazo máximo do contrato para o empréstimo do Auxílio Brasil. A taxa de juros agora ficou estabelecida em 3,5% ao mês, tá? Então era uma taxa maior, agora conseguiu regulamentar então com uma taxa menor, 3,5% ao mês, tá? Proibida a cobrança da taxa de abertura de crédito, que é ataque, tá pessoal? Então nenhuma instituição financeira que for fazer o empréstimo para o Auxílio Brasil pode cobrar ataque. E de outras taxas administrativas também, o estabelecimento de prazo de carência para o início dos pagamentos das parcelas. Então não pode ter nenhuma cobrança de taxa administrativa também, tá certo? Então não pode ter nenhuma cobrança de taxa administrativa também, tá?